Olá galerinha, tudo bem com vocês? Então já vai deixando seu joinha e se inscrever no canal, tá? Porque hoje o vídeo tá bafônico Hoje vai ter rico vs pobre Com todos os negócios que você imaginar de tema, querido Hoje vai ser sem tema Vai ser rico vs pobre livre Com todos os temas que você imaginar Então, um beijão, deixa o seu like Se inscrever no canal E bora pro vídeo Rico pedindo comida Ai, minha mãe comprou pra mim Uma boneca super chique de Miami Ela tá articulada nas pernas Só nas pernas, né? Porque se fosse no corpo todo Ai, pensar que eu tô com fome Mas eu vou esperar mais um pouquinho Ai, e essa roupa Foi das minhas criadas Que fizeram pra mim Na verdade é filha das minhas empregadas, né? E as roupas dela são sempre mais chicas Mas chega a dar grife Ai, eu vou pedir pro Alfred Pra saber Eu vou esperar mais um pouquinho Se eu ficar com tanta fome E o Alfred não vem Eu vou falar pra minha mãe Despedir o Alfred Eu tô com muita fome Na verdade, eu tô com muita sede Alfred, me traz na água, por favor Sim, senhorita Eu quero uma água Sem gás, viu? Aqui, senhorita Muito obrigada, Alfred Pobre pedindo comida Ai, meu Deus Minha mãe comprou essa boneca Em 2018 Pra mim Ela tá novinha Minha mãe não vai comprar mais limã, não Vê se... Aqui, eu vou brincar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Oi, aqui, bonita Tchau, bonita Ai, eu tô com sede Vou pedir pro meu pai Ô, pai Me dá uma água Fia Não tem água, não Só tem leite Eu não quero leite, não, pai Tá bom Mas vai beber É ruim Vai beber leite, ó Leite da vaca Vai Dá lá, não Vai que negócio ruim de mim Dá lá Rico fazendo tarefa de casa Ai, hoje a professora deu uma pontinha super fácil pra gente, né Eu vou colocar na minha mesa portátil que o meu pai comprou pra mim E bora fazer, né Quatro vezes cinco Vinte É fácil Seis vezes seis Ah, tá É fácil Eu tô lembrando de um negócio na escola que foi hoje Sete vezes dois Quatorze Vinte e cinco D E Prontinho Agora só falta o professor recolher depois Pobre fazendo tarefa de casa Eita, péssimo O que eu faço? Mãinha falou Se você tirar um zero na prova Você vai se Vem comigo, moleque Então, o que eu fiz? Ontem vizinho Ai, eu queria ter celular igual aqueles ricos lá É um iPhone X, X, Max É, queria ter Vamos ver Cinco vezes um Cinco Cinco vezes um Não, cinco Ai, eu zero aqui embaixo Cinco vezes um Cinco Dá cinquenta e cinco Agora, dez vezes seis Dá Sessenta Né? É, sessenta Tá Agora É Mãinha disse doze vezes dois Doze vezes dois É Dois vezes dois Quatro E dois vezes um Dois Agora, seis vezes seis Trinta e seis Ai, que bom Sabe? Eu terminei Agora eu vou lá no banheiro Fazer um cocodino E pronto Agora eu vou lá Certo? Fico conversando com a amiga Ai, eu vou ligar para a minha amiga do meu iPhone Né? Vamos lá Alô, oi amiga Tudo bem? O que você vai fazer amanhã no domingo? Ah, você vai sair para a minha amiga? Tá bom Ai, eu vou para Costa Rica amanhã Tá bom Não tem nada para fazer Não, querida Eu estou no clube da minha família Entendeu? Ai, eu estou no clube da minha família E ainda estou aqui na manicure do clube, né? Fazendo as unhas, né? Porque eu não posso deixar, né, querida? Para conquistar o Renatinho, né? Ele acha que eu sou feia? Vou dar aqui a mão para a manicure Fazer Tchau, amiga Pobre falando no telefone Deixa eu ver Ai, deixa eu ver Meu Deus do céu Para que eu vou ligar? Opa, hein? Deixa eu ver aqui Meu telefone Ah, vou ligar para a Júlia e Nelson Júlia e Nelson Deixa eu ver aqui O portão, ó Mãe, eu estou te esperando Júlia e Nelson Tchau, Júlia e Nelson Tchau Tchau Ai, esse Júlia e Nelson também Não sei porque foi para o meu irmão Ai, agora vai beber água É isso que eu vou fazer Então, gente Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, entendeu? Eu sei que vocês vão se divertir na casa de vocês Vocês vão rir bastante Porque meu primo também ajudou A produção ajudou também E também, se vocês quiserem Vai estar também rir com essas pobres no canal dele, tá? Então vai, se inscreve Vou deixar aqui no link Vou deixar aqui no link e tal O canal dele também Ai, gente, desculpa Porque o meu primo Ele tem um canalço aqui Eu vou colocar aqui nos cards Para vocês se inscreverem também, tá bom? E já vai deixando seu like, tá? Se inscrevendo no canal E a gente já Um beijão E tchau E aí